Então vamos começar mais um Sanxias News. Nessas notícias de hoje, de fim de semana, vamos conferir aí um novo Gift Code, vamos conferir os spoilers da próxima semana, que ó, não tem nem metade dos eventos que foram anunciados no servidor chinês, né, que eu fiz o vídeo contando 21 eventos, e de acordo com as informações que tá aí na comunidade, será apenas duas semanas comemorando o aniversário. Será que em 21 eventos serão inseridos em duas semanas, sendo que no primeiro atualização nem 10 dos eventos exclusivos do servidor chinês vai ser acrescentado no servidor global? Eu já espero muitos, muitos eventos não vindo aí para o global também. E temos aí um novo evento de quem, pra conta nova e tal, perdeu alguns discos de pavilhão, Então teremos o evento aí para a galera conseguir pegar essas ativações de disco que, né, quem passou, passou e não pega mais, e algum dia poderá pegar, porque tem um spoiler aqui no servidor chinês. Então vai ser um vídeo, eu acredito que vai ficar grande, porque vamos ter muitas notícias, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXXAO, então bora lá! Começando, então, pelas notícias. As notícias que nós temos aqui é a primeira informação oficial, né, que eles não conseguiram corrigir o erro de colocar aquele bônus de aniversário que a gente só tem que compartilhar e pegar a recompensa. Eles já informaram aqui também que temos que deixar o jogo na língua chinesa para compartilhar, porém, eles vão dar as recompensas dos sete dias para o nosso correio. Eu não sei se quem está compartilhando vai receber a recompensa dobrada ou não, porque o meu correio está todo bugado, cheio de poeira, de oitavo sentido, né, afinal de contas eu gastei 34k de espaço astral, então bugou lá, peguei o limite de oitavo sentido na minha conta. Então eu não consigo visualizar. Aí o importante é, pelo menos todas as recompensas, eles informaram que vai ser enviado aí para a gente também, beleza? Aqui no próprio Face, eles postaram um novo gift code, que é o Hags Alone. Eu vou logar aqui, tá? Deixa eu ver se já estou logado, não estou logado, deixa eu conectar aqui. Então já estou na página para resgatar aqui o gift code. Se vocês não sabem qual que é essa página, tem um link em todos os vídeos, tá? Fica escrito aí dos vários links que eu deixo, fixo na descrição dos vídeos, a página do gift code. É só você logar, apareceu seu nome aqui, beleza? Deixa eu usar aqui NASA, que é o servidor global, já reconheceu meu servidor, já reconheceu meu nickname. E vamos usar aqui Hags Alone, tudo cheio, beleza? Receba com sucesso e está lá na minha conta do servidor global, que eu estou com o servidor chinês aqui. Deixa eu já entrar aqui no servidor global e olha só, o gift code vai dar 200 flores, 5 fragmentos de Libra Azul, muito bom. E aquela coisa para criar seu cosmo dos sonhos, que até hoje a gente não criei, vocês já criaram? Então, esse aí é o gift code, um ótimo bem, bem legal mesmo. E referente às recompensas do e-mail, eu não sei se eles deram aqui, ó, deram aqui, ó. Então deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eles deram respectivamente o restante dos 5 dias. Eu estou aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer o evento novamente. Vamos lá, vamos lá, deixa eu achar o evento aqui. Estou aqui, estou aqui já no servidor, se eu vou conseguir ganhar dobrado. Inclusive, ó, temos aí a skin do Alone, né? Muito bom aí ter aparecido essa imagem aqui para mim. Ô cara, dá para pegar dobrado. Dá para pegar dobrado. Então, quem não acompanha, né, as informações, as notícias do YouTube, não deve estar ciente, quem não joga na língua chinesa, que vai receber a recompensa dobrada. Pô, muito, muito bom mesmo essa informação. Não sei se os próximos dias a gente vai receber dobrado, mas, poxa, premiação de aniversário dobrada aí para mim. Ó, para nós, né? Agora a GT foi bem generosa nesse erro aí para que a gente está ligado, né? Eles poderiam ter cancelado isso daqui nesse envio, né? Já programaram aí o envio. Enfim, não vamos reclamar tanto, porque agora nós vamos falar um pouquinho, né, dos spoilers da próxima atualização e depois o outro evento do servidor chinês que está pendente aí com... aqui no servidor chinês que eu vou apresentar para vocês para encerrar o vídeo. Então, bora lá. Começando a falar aí das novidades do servidor chinês. Assim, o primeiro é o banner. Teremos aí o Alune durante duas semanas, tá certo? Na próxima quarta-feira. E acrescentar também o Albafica na pool, que poderá sair a partir de quarta-feira em qualquer banner. E quase certo que ele não deve retornar aí em banners futuramente, né? Ele entrando aí na pool. Então, o vídeo anterior foi o vídeo falando aí um pouquinho sobre o Alune, como ele é interessante, explicando como que funcionam aí suas habilidades, curiosidades, builds, upskill. Então, é uma review aí de mais de meia hora só de informações sobre o Alune para você não dar misplay e para jogar muito bem com ele, que é um personagem que a gente sabe que vamos ter o Akeronte, né? No próximo mês. Não é um personagem que está muito bem visto lá no servidor chinês, mas amanhã eu vou trazer uma play que eu trouxe aqui do Akeronte versus Serafina, né? Vamos ver a eficiência dele contra a Serafina. E aí eu vou apresentar também, finalmente, a primeira gameplay do Akeronte para vocês, tá certo? Então, tá aí sete motivos para investir no Alune. Para quem tem dúvida, para quem gostaria de mais dicas, para quem quer apenas conhecimento aí do personagem também. Como o banner dele é de 14 dias, já vou deixar esses vídeos aqui nos cards também, que como eu faço para você pegar o banner, né? A sua gestão de gemas para um banner de 14 dias. Aqui eu mostro tabelinha e tal para vocês de como pegar aí o banner, né? Com 300 a 350 gemas, um banner S, S, né? S, X, né? No caso aí, de 150 fragmentos. Eu consigo pegar aí geral com essa média aqui. Então, tá a minha tabelinha ali apresentada para vocês. Começando agora a falar um pouquinho de eventos, começaremos aí com um evento de 10 gemas grátis diariamente. Acredito que vai ser sete dias, ou seja, totalizando 70 gemas, que é a gema comum, tá certo? Aquela gema que a gente, né? Não ganha fragmento nem nada, mas é bom para pegar algumas cópias de algum S da pool. Pode vir algum que você gostaria de upskill. E também gerar food, né? Para a gente. Então, esse já começando aí com esse evento bem da hora. O próximo evento, talvez, tem alguns lugares falando que vai vir nessa atualização, né? De duas semanas. Porém, o Galvaton, se não me engano, ele disse que vai vir na primeira semana, né? Eu peguei as informações do card, o Galvaton que tem, as informações privilegiadas aí da galera lá da Tencent GT. Eles tem algum leaker lá, algum vazador para eles. Mas, enfim, tá aqui o Artemis. Ela pode chegar, talvez, nessa quarta-feira, porque tem lugares falando que ela vai chegar, talvez, na outra semana. Mas pode aparecer ela aí, já com o evento do Lune. E, assim, eu acho que é bem propício ela aparecer, porque é a final de Jamião, né? Aí a galera vai lá gastar pra caramba, pelo menos a galera do Jamiel, para fazer aquela divulgação da personagem. Eu acho que está um momento muito propício para lançarem ela na primeira semana, né? Então, faz mais sentido isso. Seria burrice da GT não inserir o CR da Artemis nessa próxima atualização. Para a Artemis, a gente sabe que ela já é uma dos melhores personagens. Vamos ver o despertado armadura dela já no Jamiel, fazendo uma propaganda muito positiva aqui no chinês. Foi muito positiva, sendo que ela comba muito com o Lune, que vai estrear ainda junto no dia. A única preguiça que eu tenho é que... Não é vencer as builds do Lune com a Artemis? Eu queria ver a Lune sem a Artemis também, né? Mas, para quem já viu o vídeo aqui do canal do Lune no Jamiel e da Artemis também, né? O CR dela viu que é a Lune e a Artemis lá, altas builds. O próximo evento aqui é o evento do Sasha versus a Lune. Então, esse evento é onde a gente vai apostar em um dos dois deuses, né? Para vencer a guerra. E lá no servidor chinês, venceu a Sasha. Mas parece que no global a galera está querendo fazer aí um... É esperar para todo mundo apostar no Lune. Vamos ver como que isso vai ser também. Eu vou até abrir uma enquete agora no canal, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar aí a enquete. Para ver quem que vocês gostariam de apostar, tá certo? Mas parece que a galera vai querer geral aí no Lune. Só que só tem um problema. Normalmente, os criadores de conteúdo são a América do Sul. É a maior base, né? Da GT e tal, de Sanksy Awakening. É, mas e a galera asiática, a galera europeia, da América do Norte, né? África. Temos jogadores lá também que, somando os outros quatro, continentes cinco, sei lá, deve ser maior do que a América do Sul, imagino eu. Mesmo que aqui tenha a maior base de jogadores. Então, tem que ver isso aí também. Mesmo que a América do Sul, todo mundo vote na Lune, mas o restante, será que vai votar na Sasha? Os chineses votaram na Sasha. Pelo menos no meu servidor, né? A Sasha venceu, porque apostei na Lune. Perdi os prêmios. Que aqui dá um livro azul, duas mil flores. Eu acho que ganha um terço pra quem perder. Eu acho que eu ganhei 20 fragmentos de livro azul ou metade. Mas eu acho que foi um terço. 20 fragmentos e mil flores. Foi 50% das flores. Mas a recompensa é menor pra quem perder. De qualquer forma, é um evento muito da hora. É um evento que vai liberar algumas missões pra vocês fazerem. Se eu não me engano, que eu não fiz esse evento. Mas tinha uma lista de missões lá, pelo que parece, pra você fazer e ganhar pontuação para o Deus, né? E aí você vai somando. E é um evento bem legal. No geral, é um evento bem legal. Mas, obviamente, se a gente conseguir fazer essa campanha aí do Alune vencer. Que normalmente o time dos heróis vence, né? Nesses eventos. Mas vamos ver se eles vão querer fazer do Alune, né? Já? O Alune é um personagem hypado, novo e tal. Mas a Sasha, eu sei que a galera dos protetores da terra tem uma fanbase aí, uma preferência na maioria desses eventos. Teremos aí a skin do Alune. Essa skin lindíssima. Que, nossa, que pena que eu não devo ter, né? Já tenho uma baixa expectativa que eu vou conseguir. Base 15. E ela deve vir em dois eventos. Estou dizendo que vai ser no caça ao tesouro. Mas pode aparecer também na skin flip, tá certo? Então vai ser... Ah, essa aqui não é skin flip não. Essa aqui, skin flip. Então pode vir em um desses dois eventos. O nosso skin do Alune. Então tem que ficar ligado. Que pode... Deve aparecer, né? Obviamente, tá lançando o personagem. Vai aparecer ele com a sua skin. O importante é saber que... Vamos ter aí o Alune com a sua skin. Pra galera ostentar aí também. Teremos um outro evento. Da restituição de cupons. Quem gastou muito cupons aí. Gastou muito dinheiro no game. Vai ter uma restituição proporcional ao tanto do seu investimento. E uma das coisas que vai receber de premiação. Além de várias recompensas. Vários dobra de azuis. Várias gemas. É a skin do faraó. Uma skin que, particularmente, eu acho ela muito top. Uma skin que realmente faz sentido com um personagem do Egito, né? E ele é um personagem egípcio. Base 15 também. Esse aí, então, vai ser um outro evento. Page 1. Além desse evento, Page 1. Teremos também a medalha do lutador em dobro. E vai vir também o nosso jardineiro. Ou Indiana Jones. Que eu acho que fica mais legal. Chamar ele de Indiana Jones. Afrodite Divino. Então, pra quem é Page 1 também. Vai receber essa medalha do lutador dobrado. Então, melhor ano pra comprar a medalha do lutador. E receber nesse skin de um personagem incrível. O que você pensa em comentários. Três skins já previstos para a próxima semana, né? Muita novidade aí pra gente no servidor global. Ainda sem notícias do Iori. Tô falando que já saiu aí a informação. Que o evento do Iori vai aparecer aí pra gente. Só que o que que acontece. Não está nos spoilers. Não foi informado. Que receberemos o evento do Iori. Então, talvez ele possa chegar na outra semana. Mas pode vir como evento surpresa pra essa semana também. Igual teve aí o compartilhar. E ganhar prêmios do aniversário. Que tá bugado. Sem ninguém ter sabido. Ou não foi espolhado por ninguém. Pode aparecer algum dos eventos extras, né? Que eu já contabilizei pra vocês 21 eventos. 21 eventos. Se fosse pra eu apostar em um evento extra. Seria o do outro de login. De 5 ou 7 dias aqui. Que a gente ganha o upskill do Alone. E ganhamos também uma nova cena. De acordo com os spoilers. Os vazadores. Não temos a informação desse evento. E poderia muito aparecer ele, né? Normalmente esses eventos aparecem no aniversário. Dando um upskill para o personagem do mês. E uma ceninha nova. Eu acho que pode aparecer surpresa. Mas não foi espolhado esse evento. Pode aparecer do nada. Igual foi o evento de compartilhar. Da prévia do aniversário. Que nós estamos aí com o bug. No servidor global. Que recebemos pelo menos a recompensa. Já adiantada. Sem ter que compartilhar todos os dias. Se alguém esquecer de entrar. Não vai perder o evento, né? Porque se você esqueceu de logar algum dia. Ou compartilhar. A recompensa do dia é perdida definitivamente. Então já fica essa informação aqui. De apenas uma suposição, tá? É só uma especulação minha. Que pode aparecer ou não. No geral. Os eventos estão bem legais. Até ok. Porque até mesmo. A gente vai continuar aí. Com o reparo dimensional, tá certo? Então, tá valorizando aí o mês, os dias logados. Então a gente vai permanecer com o reparo dimensional por mais três semanas. E também teremos ainda mais uma semana do recrutamento de camarada. Lembrando que esses eventos, né? O reparo dimensional e o recrutamento de camarada não tiveram no servidor chinês. Nem existe esses dois eventos no servidor chinês para vocês terem como base. Então alguns eventos foram alterados. Porque lá no chinês tem eventos repetidos também e tal. Além dos eventos inéditos que eu apresentei nesse videozinho aqui. Tá? Então se vocês não viram esse vídeo dos spoilers dos eventos que poderão aparecer surpresa ou na segunda semana. Dá uma colada nesse vídeo também, tá certo? E na segunda-feira eu não consegui encontrar nenhuma gameplay do Gestalt. Vamos ver se ele vai aparecer no Jamiel. Então na segunda-feira eu devo trazer aí, ver se vai aparecer algum Acheronte. Ver se vai aparecer algum Gestalt. Eu vou comentar sobre as builds utilizadas. E se eles foram requisitados ou não. Eu tenho expectativa que o Gestalt pode aparecer. Né? Mas, né? Como não sei o que vai acontecer. Que eu não estou conseguindo encontrar gameplay dele ainda nos usuários galácticos. E lembrando que ele está praticamente peito ruim também, né? Primeira semana. Então vida segue também. E o Acheronte eu vou postar um vídeo amanhã que eu nem sei se o Acheronte vai aparecer no Jamiel. Estou com baixa expectativa também. Já tem alguns vídeos do Acheronte aqui no canal. Mas amanhã vai ser 12 duelos galácticos. Então todos esses vídeos aqui eu deixarei nos cards, tá? Esse aqui é onde eu gastei aí 35k de vigor. E também fiz uma tabelinha lá pra vocês saberem o tanto que vocês gastam de chaves por dia. O tanto de chaves que você consegue farmar por dia. Então tem uma tabelinha aqui. É 20 minutos falando sobre o evento, né? Não é pouca coisa que a gente fala sobre esse evento não, tá certo? Beleza. Agora vamos fechar pra apresentar aqui a última informação desse vídeo. que é referente aí a um novo evento referente ao pavilhão de Diabitola, se não me engano, que é o nome no global, né? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda demais o Ney aqui. E agradeço quando vocês compartilham aí no seu zap, por aí, que dá bastante SP para o vídeo. E me motiva sempre a trazer sempre aí mais conteúdo pra vocês. Mas, no caso, contas novas, ou algumas contas que ficaram algum período sem jogar, quando lançaram o disco, vão se aproveitar desse evento. Contas que jogam sempre, igual eu, tá toda semana jogando, todo dia jogando, já tem aqui fechado. Porém, quem não tem aqui fechado, igual contas mais novas, com menos de um ano, talvez dois anos, não sei quanto que entrou aí a vitrola. Não tem todos os discos feitos, né? Então, o pavilhão, ele fica sem todos os discos. E assim, essa conta tem menos bônus de pavilhão também. Porém, aqui no servidor chinês, eles lançaram um... Aqui, a peça mais cara é a ombreira do Gestalt, tá? Só por curiosidade aí. Eles lançaram um evento pra, finalmente, resolver esse BOzinho que tem aí no global. Aqui as chaves são pagas, né? Pra vocês verem como há diferença. Aqui, ó, 500 diamantes para você pegar o disco que você não tem. Por exemplo, eu aqui, eu abri a minha conta no servidor asiático, eu não tenho aqui a primeira, né? A da Atena aqui. Então, vou comprar aqui, né? Isso daqui, vamos ver se vai funcionar, porque eu separei pra comprar aqui em vídeo com vocês. Cinco sumos embora. Então, vou aqui no pavilhão, ó. Vou na vitrola. Beleza, ativei aqui o bônus do pavilhão. Isso aqui vai ajudar demais contas novas e, em algum momento, poderá aparecer esse evento aí no global. Não sei se vai ser esse mês, se vai ser aí mês que vem, porque até mesmo passa no mês seguinte ao aniversário aqui. Mas, em algum momento, poderá aparecer pra aquelas contas mais novas nivelar com os servidores mais antigos que puderam participar de outros eventos da vitrola. E, assim, consequentemente, tendo mais bônus na conta, desbalanceando aí o PVP quando você não teve a oportunidade de pegar, né? Eu acho que aquele evento ali deveria aparecer pelo menos a cada três meses, seis meses. Ou toda vez que aparecer o evento de vitrola. Que aqui temos um disco a mais do que no global, né? Que não foi spoilado até o momento que vai aparecer. Mas eu já trouxe aí no meu vídeo pra vocês dos 21 eventos que poderão aparecer, beleza? Então é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido as notícias de hoje também. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter aqueles cinco indicados aí nos cards. A gente se vê amanhã, então, no vídeo da Keront. E bom final de semana. Valeu e fui! E aí